3, 4, 29, 36, 45 e 55. Com essas 6 dezenas, um apostador de Carmo do Cajuru acordou milionário em 2012. Na cidade, onde existe apenas uma casa lotérica, as especulações sobre quem levou a bolada de 35 milhões e meio são muitas. Você foi um dos milionários? Quem dera se fosse? Quem dera que tivesse sido eu que tivesse ganhado esse prêmio? No município, os moradores agora só querem saber uma coisa, quem é o mais novo milionário? Por enquanto, isso ainda é mantido em segredo. Como que está essa repercussão na cidade? Muito grande, porque o ganhador de 35 milhões é a aposta premiada, né? E ele não apareceu ainda, ninguém sabe identificar quem foi a pessoa. E a aposta foi feita aqui na Casa Lotérica? Realmente, foi feito, marcou 6 números, premiado da Mega Sena.